Bom dia moçada, eu estou aqui na casa da Dona Maria Oxente, e a senhora, quem é a Dona Maria? Eu sou a irmã dela, eu estou com a sacola ali, a barroca de roupa, vim embora eu era mais velha A senhora vai morar aqui agora? É Rapaz, foi só a mulher terminar aqui de botar o baldão A mulher terminou direito É, e o cafezinho aí está bom? Só toma esse café Você vai botar quantos quilos de açúcar aqui dentro do Maria? Eu não botei muito não Experimenta aí Olha aí, vota em mim, viu? De novo? Que dia é? Ei, que dia é a eleição? Vou botar de novo Olha aí moçada, o pedreirão está aqui na pega aqui, ó Dá um bom dia para a moçada aí, pedreirão Olha aí galera, está na pega aqui, ó A casa da Dona Maria aqui, fazendo o serviço dela aqui Ele vai chamar para lá, ela montou Está aí, ó Rapaz, depois que o cara começa a fazer o levante é ligeiro, né? Deixeira o cara saber uma parede Galera, o que mais pegou aqui na obra aqui foi o baldame O baldame pegou quantos metros, pedreirão? Mas olha, no canto ali já pegou mais de... Eu pego um metro e meio, mais ou menos, viu, velho? É isso aí mesmo Estamos por cá, estamos por cá A obra está andando a todo vapor O carrinho da Dona Maria já está por ali Ela está por onde mesmo, hein? Ei, Dona Maria Cadê sua irmã? Minha irmã Eu quero salvar lá na rua Segura esse tijolo aqui Eu não posso, meu braço não aguenta E segura o cartaz aí, é Para dizer quem deu Quem foi que deu o tijolo para a senhora? Foi esse homem que está atrás de mim, na frente aí Mamãe, deixa daqui, ó Esse homem daqui que deu o tijolo para a Dona Maria Se a senhora votar em mim, eu lhe dei um tijolo, não foi? Foi, me deu um tijolo para eu votar nele Tá certo aí? Eita, rapaz, ganhar um tijolo por um voto Ave Maria, que coisa barata Votou por um tijolo? Foi Ele deu um voto, ele botou o tijolo na minha mão Melhor um tijolo do que nada Se eu não ganhar um tijolo não, eu pego Quer não? Quero Quer ser na sua mão aí, Dona Maria? Aqui é a foto do meu candidato Você foi fazer esse pão aonde? Lá na Dica Já é padeira? Não, é porque eu estava esperando Que ela ia doar pão aqui para os pedreiros E bolo Oh, glória de Deus Deus abençoe ela Que ela seja feliz Eu comprei isso aqui, ó Que ela doou Aqui O bolinho está aqui Está limpa a mão Como é o nome aqui? É pão melado E seu Zé, você vai querer pão melado ou pão seco? Pão melado é bom Pão melado não É pão melado Pão Olha aqui, ó Faça o favor, seu Zé Você quer pão melado? Panelada Não, mas se você já perece não é pão melado, não é pão melada? Mas nós queremos pão melado, ó Zé Eu também quero pão melada Deixa eu falar para você a Dica Mandou dizer para você que depois vai fazer a doação E ela quem ajeitou Comprei R$10 de coisa Ela foi e botou mais aqui Você já trabalhou em muito lugar, não já? É um bocado, ó Já trabalhou para rico? A tua dica é roxão, mão de vaca, hein? E o pobre? Os pobres têm a barriga cheia, né, meu irmão? Eu não sei como trabalha na casa de uma pessoa assim Não o pobre, porque o pobre é o diabo, né? Pessoas carentes sempre lhe agrada a pessoa com a vaca Não, não e a culpa É isso aí Eu vou escolher pra cá Eu espero que você tenha ad Campo